Eu estou aqui com uma peça de cerâmica quebrada e com essa única peça nós vamos fazer um vaso triangular de uma forma bem simples e bem rápida de fazer. Primeira coisa que nós temos que fazer é descontar a parte que está quebrada. Então, eu vou medir até onde eu posso aproveitar a minha peça. Nesse caso aqui, eu vou dividir em três partes iguais. Vou colocar 19 centímetros, que a peça deu 58 um pouquinho. Vou colocar 19 centímetros e meio e vou cortar por partes. Centraliza a riscadeira onde você marcou e não precisa colocar muita força. Simplesmente leva. Apesar que é uma peça com desenho 3D, ela fica mais difícil um pouquinho o corte. O corte sai perfeitinho. Novamente, repetir o processo. Passar na riscadeira novamente. Não precisa ter pressa. O importante é cortar onde você marcou. Está cortando certo. Os 19 centímetros e meio deu certinho onde a peça começou a quebrar. Essa última parte, geralmente, é mais difícil para quebrar a linha inteira. A gente vai tentar. Geralmente, acontece isso com essas peças. Aí, o que a gente faz? A gente termina com a certeza de cortar. Sempre está protegido os olhos. É uma peça bem resistente. É uma peça bastante dura. Você pode tirar as pontinhas para evitar machucar. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de lixar. Para poder evitar de se machucar. Aqui está a lixa, né? Porque passa a lixa. Em todas as peças. Você pode até passar a mão que não vai ter problema. Agora, se você passar a mão, assim que cortou, ela tem o esmalte que fica na mão da gente. Tirar o pó para que a fita pregue. Esse é um vaso bem simples, com uma única peça e que é rápido de fazer. Vou fazer a montagem dele para poder depois medir o fundo. A montagem tem que estar com a parede limpa, porque senão a fita não vai ter aderência. Essa peça não tem muito pó atrás, como a gente já falou. Se tiver muito, você retira. Então, a colagem é... Simplesmente encosta uma peça na outra, a montagem. Encosta uma peça na outra e a fita já vai segurar. Quando vocês vão iniciar a fazer esse procedimento, possivelmente algumas peças vão cair. E é normal acontecer isso, até a gente pegar confiança. Depois que pegou confiança, aí tá tudo certo. Então, aqui tá montado o vaso, né? Nós vamos pegar a borracha. Como que eu consigo colocar a borracha sem que o vaso venha e caia ao meu encontro? Eu coloco uma ponta lá e com o dedo eu seguro as outras duas pontas e faço esse movimento e solto. Então, você pode repetir isso em todos os vasos que a gente vai aprender a fazer, colocando e puxando. O vaso fica bem firme, não vai ter perigo de ele cair, porque se for só a fita, ele pode cair. Olha como que fica bacana. Pode ver o ângulo dentro, né? Que ele fica bacana, bem arrumadinho. Você pode, antes de fazer a colagem, fazer, dar uns ajustes. Mas eu quero proceder no fundo agora. Como que eu vou fazer o fundo? Como eu disse, pode ser feito com cimento, colocado ele numa base, colocado um pouco de areia dentro e colocar a massa por cima. Pra quando secar, você remova aquela areia e faça o acabamento. Ou então, com peça. Eu gosto já de pegar as peças em cerâmicas e já pegar as próprias peças e fazer um acabamento de outra cor. De umas peças que você tá jogada aí, que tem mais, tem sobrando. Esse tipo de corte, ele é mais difícil de fazer. Porque você, ou você mede, pra saber onde vai dar certo, ou então você marca. Eu vou marcar uma ponta. Muito mais difícil de fazer. Mas nós vamos tentar. Eu vou tentar cortar um pouquinho maior. Até pra quebrar essa peça, nesse modelo. Às vezes, a peça não sai certinho. Eu vou marcar outra ponta. Eu gosto sempre que sobra uma borda, pra que eu preencha depois de rejunte. Fica um acabamento bonito. Ele é meio inclinado, então é mais difícil pra fazer, cortar essa peça. Aqui eu vou ter que fazer um pequeno ajuste, aqui na minha peça. Vou tirar só uma bordinha, pra ficar mais bonito, pra ficar essa sobrinha, que eu gosto que fique, um pouquinho maior. Aí, quando é assim, a riscadeira não dá pra quebrar nela. Então, a gente pega a certeza e vem fazendo. Eu gosto muito de remover as pontas. Evito da gente estar machucando também. Aqui está. O que que eu preciso fazer agora? A saída de água. Como que eu faço? Eu gosto de fazer com a maquita. Se você preferir, você pode, depois de pronto, fazer com a furadeira também. Então, agora eu vou ligar a maquita, vai fazer um pouco de barulho. E vou fazer o corte. E vou fazer o corte. E vou começar. Eu já passei a maquita, gastei um pouquinho mais fundo aqui. Na parte de trás, a frente já tá, já tá, dei uma cortada também. Aí você pode tanto bater, quando você já fez que consiga entrar uma truquezinha, ou mesmo pode ir batendo, até você deixar do tamanho que você quer. Ou então, fazendo esse movimento, esse corte. Aqui tá a saída de água. Eu gosto de passar a lixa em todas as peças, pra evitar que você fure sua mão, machuque sua mão, o corte. Porque o esmalte, ele machuca muito, dói muito quando entra na mão da gente. Eu coloco só no espaço que é do fundo, pra que ele fique preso, eu vou passar a fita. Essa fita que vai segurar, pra quando eu for fazer a colagem e também o fundo dele, que eu vou colocar concreto. Então, aqui está um vaso já montado, precisando só da colagem agora. Como vocês podem ver, ele fica muito bonito, simples de fazer. O fundo dá um pouquinho de trabalho, por causa do modelo do corte. Observando as alturas, padronizando o vaso, eu vou começar a aplicar a argamassa. A argamassa eu aplico com uma espátula larga. Por que que eu passo na parede? Eu vou passar em toda a parede e nos cantos. Nos cantos eu vou colocar a tela. Eu vou colocar nas paredes, pra que possa aderir o reboco posteriormente. Quando eu for rebocar, ele cola. Porque, como eu falei, o cimento não cola em piso. Ele, com o tempo, vai soltar. Quem faz esse processo de colagem é a argamassa. A argamassa tem um processo de colagem até ela seca muito rápido. Essa argamassa que eu passei nas paredes, ela serve como um chapisco. Pro cimento pregar depois. Agora, eu vou fazer os cantos. Uma espátula menor, eu vou jogar nos cantos e fazer a colagem. Venho com a tela. Peguei a tela e vou colocar. Com a espátula, você flexiona. O fundo também, você passa a massa. É pra fazer a colagem. No fundo também, você vai colocar a tela. Pelo menos uns três, uns três, uns três pedaços de cola, de tela. Pegando a base e a lateral da parede. O processo de colagem é muito simples. A única coisa que tem que cuidar é pra que não movimentar a peça depois. Deixar o processo certo de secagem. Então, aqui está o vaso já colado. Agora, é só aguardar a secagem. Estamos aqui com o vaso triangular. Vamos concretar o fundo dele agora. Então, aqui está o vaso. Vamos lá. 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 De volta aqui com o nosso vaso triangular. As paredes totalmente secas. O fundo bem arrumadinho. Hoje, nós vamos fazer o reboco dele. Nesse vaso, eu não vou colocar a tira de acabamento. Nós vamos fazer o acabamento com o próprio cimento. Eu já posso remover essas borrachas. Porque o vaso está totalmente seco. Vou começando umedecendo as paredes. E agora, aplicando a massa que nós preparamos com cimento. Estirado. Vamos lá. Fazendo os cantos. 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 A massa já está bem seca. Agora a gente vai fazer o desenpolar dessa peça. Aqui nós temos que tomar cuidado para não quebrar muito essas pontas de cima, porque ela não tem muita sustentação, até secar bem. Então, com muito cuidado, você vai gastando até alinhar elas, dá um acabamento bonito. Vamos lá. 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 Colocando os pezinhos fica mais fácil para rejuntar as laterais. Aqui em cima você pode passar o rejunte, se preferir, assim, ou mesmo só passar o impermeabilizante e deixar. Eu gosto de passar um rejunte para disfarçar um pouquinho na cor. Colocando os pezinhos fica mais fácil para rejuntar as laterais. Eu vou tampar os buracos deixados pelo parafuso e impermeabilizar o fundo também. Por que eu uso impermeabilizar as paredes do vaso? Tem muitas dessas peças de revestimento, se ela fica muito tempo encharcada, ela pode manchar, igual a gente tem visto em algumas residências. Então, eu passando esse produto, que é o cimento, a água e cola, vai evitar que encharque muito o cimento e, consequentemente, a peça. E aí 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 E aí